Olá pessoal, aqui é o Heiden da Plugin Reviews e hoje tenho para vos apresentar novas ventoínas da nova série, da nova série Redux. Tem ventoínas de todos os tamanhos, de 80mm, 92mm, de 120mm, de 140mm, duas delas inclusivamente, ou seja, ventoínas para usos em caixas Mini TX, em caixas Micro ATX, em caixas ATX, ou seja, Full Tower, Big Tower, Ultra Tower, Mid Tower e também para usarem colors que permitam este tipo de ventoínas de 80mm, 92mm, de 120mm e de 140mm. Vou então começar pela ventoínia mais despenna, que é esta aqui, a de 80mm. Esta Noctua Redux é uma Noctua NF-R8, da versão Redux, obviamente. É uma ventoínia que permite até 1800rpm, portanto, uma ventoínia bastante potente. No entanto, a potência é sempre aliada ao silêncio, ou seja, a performance com silêncio, em toda a gama de ventoínas da Noctua, seja ela a Redux, sendo a ser um PPC, ou mesmo as ventoínas normais da Noctua, as ventoínas que agora vão ser de Aero Antigas. Esta série é característica pelas cores do aro, ou seja, o frame, que é em cinzento mais claro e a ventoínia é em cinzento mais escuro. Depois temos aqui a parte traseira, que tem, obviamente, o silêncio da Noctua, como as outras também tinham, só que em cores diferentes, para combinar, obviamente, com a ventoínia. É uma ventoínia PONO, portanto, pode ser controlada a sua velocidade por um controlador, ou mesmo pela Madeira Borde, sendo que é mais recomendável usarem um controlador de ventoínas para este tipo de ventoínas PONO, para terem, sim, mais controle sobre a mesma. Portanto, aqui fica um análise sobre este botão. Traz também parafusos, para vocês apertarem esta ventoinha na vossa caixa, por exemplo, se quiserem usar numa caixa que suporte este tipo de ventoínas de 80mm. Vou passar, então, a apresentar a de 92mm, que é uma Noctua NF-B9, da série RELUX, de 1600mm, ou seja, é menos potente do que aquela. No entanto, esta ventoínia passou usada em coolers que suportam ventoínas de 92mm, tenho dois coolers desse tipo para vos apresentar brevemente, que são coolers mais para sistemas mini e TX e para sistemas compactos. A diferença do que eu vos mostrei para a outra ventoinha é que esta ventoinha tem aqui um dois cortes no seu interior, que podem ser melhor vistos assim. Ou seja, tenho aqui três cortes no início do topo da ventoinha, que permite assim também a ventoinha diferenciar-se da outra e também tem a ver com a sua performance e que vou estudar como é que isto vai influenciar. Depois demonstrarei isso usando um controlador que tenho e demonstrarei todas estas quatro ventoinhas ligadas, para vocês verem a performance, o nível de brulho que todas elas fazem, etc. Coisas que vocês queiram ver, deixem-me ao comentário no vídeo e eu tentarei demonstrar isso quando fizer o teste das ventoinhas usado em um controlador que permite controlar até nove ventoinhas, mas eu vou só meter estas cinco para vocês perceberem a diferença entre elas. Tenho aqui também mais uma da série Redux, que é a NF-S12B, permite apenas 1.200 RPM, como eu vos disse é uma ventoinha de 120mm, seja uma ventoinha para caixas full tower, está também para mid towers, ultra towers, big towers, também obviamente para coolers compatível com este tipo de ventoinhas. Aqui tem basicamente a idêntica, que eu vos mostrei anteriormente, tendo apenas uns cortes que vocês não conseguem ver, mas estão aqui, a ventoinha é como se as lâminas tivessem sido cortadas com uma faca aqui no início da ventoinha, vou virá-la ao contrário, não sei se vão conseguir ver muito bem, mas ela tem aqui uns cortes como se tivesse sido cortada, ou seja, a pá não está completa das ventoinhas, portanto, diferencia assim esta ventoinha, que permite apenas 1.200 RPM, é também uma versão PON, portanto, pode ser controlada a sua velocidade, tanto com o computador do gelador, ou como usando bem a BIOS da motherboard que vocês estiverem, neste caso. Vou então apresentar agora, a noctua NF-P14R da série Redux, é uma ventoinha com 1.500 RPM, é uma ventoinha também PON e de 140 mm. Portanto, esta ventoinha é apenas compatível com caixas que aceitem, obviamente, ventoinhas de 140.000 RPM, ou seja, Ultra Towers, Big Towers algumas e Full Towers também, só mesmo algumas, as mais recentes e que já estejam, por exemplo, por exemplo, que aceitam este tipo de ventoinhas, não é que estejam preparadas para sistemas do watercooling, também, nem todas as caixas aceitam este tipo de ventoinhas que são ligeiramente maiores do que as de 120.000 RPM. Ok. Aqui estava, o formato é diferente das que os apresentei anteriormente, é uma ventoinha com o ar redondo, a furação também é diferente e, como vocês podem ver, ok, ou seja, aparente-se de maneira diferente do que aquelas. Tem também algo que as diferencia na parte traseira, tem também 3 cortes na ventoinha. Portanto, depois demonstrarei em que é que estes cortes influenciam a sua performance ou não, usando, como eu vos disse, um controlador para vocês verem todas estas ventoinhas em funcionamento e, como eu vos disse, este tipo de ventoinhas só dá para algumas colas que sejam compatíveis, obviamente, também devido à sua furação, portanto, que é bastante diferente das que eu vos mostrei anteriormente. Isto são ventoinhas redondas. Vem aqui outra Redux NF-P14S de 1500 RPM, uma versão também cómoda, ou seja, que pode ser controlável também, conforme vos apetecer, assim, ter a velocidade dela. Só que esta é diferente da anterior, o ar, o frame, não é redonda, mas sim o formato é enquadrado e a furação para o encaixe de parafusos ou das peças de plásticas que a Náctua tem para prender, por exemplo, na vossa caixa, se que pretendem usar, obviamente, esta ventoinha na caixa. No entanto, tem também os cortes na parte traseira que a ventoinha que vos mostrei anteriormente tinha. Portanto, como vocês podem ver, são duas ventoinhas do mesmo tamanho, mas diferentes, e depois de mostrarem o que é que isso influencia, usando o controlador, para vocês verem as diferenças, me estarei todas a trabalhar na velocidade máxima, depois na mínima e por aí fora, alternando assim a velocidade natural, para vocês verem o que é que isso afeta, se faz mais barulho ou menos, a performance, etc. Depois, nesse vídeo, abordarei outros temas e poderão ver todas as especificações técnicas sobre elas no nosso website, quando uma revisão mais completa sobre elas. Portanto, aqui têm todas as ventoinhas da série e da Residanoppa. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem os vossos comentários, o que é que querem ver mais sobre elas. Ok? Até breve!